Associação Tudo pro dinheiro Inclusive essa fofão Uma vez Ela saiu Ela saiu Com o Carlin cara de bode Era um amigo da gente Carlin cara de bode Porque ele não gostava muito De tomar banho E tudo isso Aí saiu com ele Meu mendigo Pronto Na linha do mendigo Aí ela foi reclamar Ela foi na delegacia Dizer que ele tinha forçado ela E que era muito imundo E quando ele tirou Juntou um monte de mosquitos Na cabeça das patas dele Imão de imundice Não sei o que Aí avisaram a Carlin cara de bode Daí Carlin foi em casa Tomou um banho Macho Ele passou o grampini Na cabeça da polícia Ele deu um polimento Com o Silvio Que passava naquela roda Palito Aí ficou Parecia uma maçã Com a boca Ficou linda Parece um rubi Um rubi lindo Aí foi lá pra delegacia Chegou ela aí Delegacia Carlin cara de bode Ele disse que você tentou ela Você estava imundo Rapaz Com as virilhas podres Não senhor Olha aí como é que estava E mostrou Aí ela olhou assim Delegado Desse jeito Aí até o senhor chupa Olha Olha Bem limpinha É verdade Aí ela Fofão Ela Administrava esse cabaré Vendia umas coisas também Lá na frente E ela me ensinou Várias coisas Que depois na vida Eu fui aplicando Por exemplo Ela me ensinou lá A fazer a posição Zé Desto do Jeg Joaninha Vascom Espalha Brasa Tomada de Trespino Folhinha Seca Boboleta Paraguaia A posição Galope do Cabrito Como é que é Galope do Cabrito? Galope do Cabrito é o seguinte Você bota a mulher Com lito de cachaça Ela fica pulando em cima de você Aí disse O que é que você quer? Ela disse Galope do Cabrito Aí tem a passinha do elefantinho Bota um salto alto Num pé E o outro sem Ela fica assim Tipo cavalo manco Aí tem o golpe da gaça Do senhor Miag Ela fica em pé Em cima de uma rede Faz tipo aquele bicho Fica com essa mão Faz não sei o que Com esse senhor Miag Fica pincelando Tem o frango assado Só pincelando Tem o frango assado Vegano Esse aí é bom pra você Que é o seguinte Você bota a mulher Na posição frango assado Aí bota uma couve Bota um alface Um tomate E come só a verdura Que ele é vegano Não come carne Pra quem não dá mais nos corpos Entendi Tem a posição aspirador de pó Aspirador de pó Você pega o bilau Do seu senhor Já acima de 73 anos E você faz só Dá uma curva assim Nele Tipo como você usa o aspirador E guarda aquela mangueira Bem molinha Tem a posição latinha de Vick Da Frozen Que também é Como é que é isso? Latinha de Vick da Frozen Puta que marido Ai meu pai vai Pra você que é blindar Seu casamento Você tá aí com um casamento Mais derrubado Que o muro de Berlim Vamos aumentar seu casamento Seguinte Faça hoje o latinha de Vick Da Frozen Como é que é? Você pega o latinha de Vick Entendeu? Leva pra casa Você vai pegar o seu véi E vai Porque a única coisa Que cresce no véi É a azureia e o saco As duas a única coisa Aí você vai Pega o seu véi Bota ele naquela posição Tá aqui Que mamãe mandou Bota ele assim Pega o saco dele Bota aqui em cima Ele vai ficar Igual um camelo Com as bolas aqui Nas costas Aí você pega o Vick Mas bota aquela Assim você bota Besuta mesmo Vai passando ali Na costura do Adão Porque ali no ovo Tem uma costura Aquilo é uma solda Que tem É a costura do Adão A solda do boliviano Aí você vai passando Tem um erro ali Tem uma queloide Tem uma queloide Tem, tem É uma emenda Uma emenda Aí você vai passando ali Aí passa ali Em redor do minhocão Aí vai passando ali No bocal dele Quando você passar ali Ele parece aquelas cachorras Poodle Que abre as perninhas Assim E fica pra morrer Tá entregue Aí ali você vem por trás E dá um sopa Assim Let it go Let it go Let it go Eu já imaginei Você levando Só o Vick O Vick gostou O Vick gostou O Vick da Frozen Laquinha de Vick da Frozen Faça essa posição E você vai ver Se esposa Vai ficar doida Tem Rouse Preto também Tem o Rouse Preto também Fica maldente Com o Rouse Preto Com o Rouse Preto Escovar o dente Com o Rouse Preto É bom né Bala Escovar o dente Com o Rouse Preto É bom gostoso Aí depois dá É o Rouse Escovadinho de dente É o Rouse Preto Com a da Frozen É da Frozen Você faz Entendeu Lailô Tem também a posição Que é a lambretinha Cegueta Você sobe em cima dela E você vai rodando A orelhinha dela Como se fosse o punho De uma lambreta Ela fecha só um olho Como se você Estivesse dando sinal Mano Aí tudo isso A gente foi aprendendo Eu vou casar com o Moção É o melhor programa O mais corte da humanidade Vai ter Eu vou casar com o Moção Meu senhor amado É bom rapaz Isso aí A gente aprende muita coisa No cabareto Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia